e proclamo Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu único Senhor, Senhor da minha boca, Senhor das minhas vontades Senhor da minha sexualidade, Senhor da minha afetividade, Senhor do meu passado, sim, hoje eu lanço aos pés de Jesus o dia em que o demônio entrou em minha vida, quando eu fui humilhado, quando criança ainda, eu fui estuprado, eu fui violentado quando meu avô me tomou nas mãos, quando meu irmão, meu pai, quando alguém da minha igreja, um sacerdote, um professor, um adulto hoje eu renuncio e eu tomo posse em minha vida, do poder de Jesus, do sangue de Jesus mãe de Deus e da igreja, interceda por mim, porque hoje eu estou tomando a decisão mais importante da minha vida eu estou nessa batalha, eu sei, eu pertenço inteiramente ao Senhor, Ele é meu único Senhor e a partir de hoje eu não permitirei mais que exerça sobre mim o domínio da gula, da luxúria e da cobiça e por essas portas nenhuma ação maligna em minha vida, porque eu pertenço ao Senhor Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu único Senhor, o sangue de Jesus me liberta de todo o mal de toda a opressão, consciente ou inconsciente, eu tomo posse hoje dessa certeza eu estou nessa batalha, eu estou nessa guerra, eu estou pronto, aqui estou Senhor toma todo o meu ser, Espírito Santo de Deus, fecunda todo o meu ser, inunda todo o meu ser agora para que nessa luta, nessa batalha, eu sei que já sou o vencedor em Jesus e o demônio sabe que ele é um perdedor, ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que ele é um mentiroso pois hoje ele é derrotado em minha vida, no espírito da gula, da luxúria e da cobiça aos quais, nessas dimensões, conscientemente eu proclamo Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, na unidade do Espírito Santo por isso ao Seu nome se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos e toda língua eu proclamo Ele é o Senhor, o meu Senhor eu pertenço inteiramente ao Senhor nosso Deus Vem Ó água viva Ó água pura Fecunda meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Cura-me Senhor no teu espírito Cura-me Senhor no teu espírito Pois meu coração Pois meu coração Cançãonovaplay.com Assine já! Conc Ryla-me Senhor simples cu 시작